Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual o sorriso de criança esperando o presente de Natal E que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos fã e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez E o que vale mais que dois ou três E que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos fã e padaria, piano e melodia, filme e pipoca Que nos corações um só se fez E o que vale mais que dois ou três Que nos corações um só se fez Que nos corações um só se fez Que nos corações um só se fez E o que vale mais que dois ou três